Pra aqueles que foram com vento, anda, respeitem o nosso tempo DJ Go, esse é o nosso momento, cada vez, isso é banda da lei, o rei do Mazar E o pai do Aná no rei do Viana, anda Vocês foram com o tempo, foram com o tempo, voaram com o vento Com o vento, se levaram no tempo, no tempo Betemos mais açúcar, esse é o nosso momento Primo Chico, primo Chico, primo Chico, primeiro não bom Primo Chico, primo Chico, primo Chico, primeiro é bem mais Z Essa vez vou nos concentrar, coludo E aí, evite o contato, vocês mataram, antes que eles me permitem âmula Eu não me preocupo, eu tenho nome, já me embaixo que eu contei na cênula Seus termos marras dessa pavos, por isso o bicho te banaliza A de ti se pisem no calo, só tipo mina, a brada não pisa Esse era o conselho da Ari, esse ano ainda vai virar pum Mestre de rima do Marçal, cinturão da Cor e do Mussum Tira o exame dos turmatum, eu os separo do conturo Tal como a Iona e o Fred Costa Hadas de finitas ou não vivo, por isso nem mereces resposta Este é o momento decisivo, criança com o Mário Marçal Tu esqueçaste que ainda estou vivo Ok, eu baboi, você mesmo aí, ainda estou vivo O número 1 da net Vocês foram com o tempo, foram com o tempo Voaram com o vento, com o vento Se levaram no tempo, no tempo Metemos mais açúcar, é só o nosso momento Primo Chico, Primo Chico, Primo Chico É barulho, Primo Chico, Primo Chico A dança é nova, Primo Chico, Primo Chico Nós cantamos pelo tempo, mas estou preocupado com o momento Putos se levam com o tempo, por falta de conhecimento Habilidade na cena, pra mim o importante é o talento Cultura é o meu momento, rima e samba lá no momento Dispara a cidade e o gato Vocês me chamam de um suspeito, porque o que eu posso é muito esquisito Não paro de cantar agora, arvorada nessa hora E só vão cantar quando eu parar, eu que nunca vou parar Vou deixar o som me levar, vinha na controla o voto rei Pra vocês eu tudo parei Me junto com a banda da lei, pra meter o cu duro na lei Andas a gozar o que? Me junto com a banda da lei, pra meter o cu duro na lei Vocês foram com o tempo, foram com o tempo Voaram com o vento, com o vento Se levaram no tempo, no tempo Metemos mais açúcar, é só o nosso momento Primo Chico, Primo Chico, é barulho Primo Chico, a dança é nova Primo Chico, recebe mais essa Trazem remite com o do sonho NVA, Primo Chico, o interno Primo Chico, a dança é novo Primo Chico, a fine da lei Primo Chico, é o alento Primo Chico, é o agno Primo Chico Marshall, de Júlio Produções, Primo Chico, Primo Chico, Laranjinha Aí o Denis Pim, Califa Marrom, Edmar Figura Nunca insulta quem te bate, fechamos 2015, de Degô Andas a gozar o quê? Vocês foram com o tempo, foram com o tempo Voaram com o vento, com o vento Se levaram no tempo, no tempo Metemos mais açúcar, esse é o nosso momento E aí E aí E aí